Bom dia galera, mais um Torelli Vlogs direto de La Paloma, Uruguai, hoje num playground aqui de laguada pro longboard, olha essa ondinha aqui ó, longboard clássico, esse aqui é o modelinho laguada, modelinho que eu projetei aqui mesmo, mais alguns outros pranchinho no Kiver, a Bug Bug e uma Twin Chim, mais um marzinho clássico pro longboard, vou comprar água agora, surf long classic eow! E aí 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 Eu amo a paz que conduz Amo a luz que vem daí Amo tudo que é seu Amo, mas não sou Muito de falar Devo assim dizer Tudo é pura timidez É porque pela primeira vez amei Não posso negar Nem posso entender Ai, como eu pude fazer Tantas coisas que fiz Com os meus amigos Como eu queria voltar Pra dizer Muito de falar Devo assim dizer Tudo é pura timidez É porque pela primeira vez amei